E aí, o que é isso, galera? Como é que vocês estão? Vamos fazer essa missão Saving Helena. Uma missão que eu espero que seja rapidinho, né? Eu tô com um soldado bem machucado aqui, mano. Um japonês idiota. Mas vamos fazer mesmo assim. Vambora. Nossa última inteligência sugeriu que Nova Jericho tá guardando a doutora Lewandowski. Hum. Tem um laboratório de segurança máximo. Beleza. Tá, seguinte. Eu não vou startar agora, galera. Eu vou voltar aqui na base. Putz, espera. Será que... Será que o soldado que eu quero? Hum. Sunral Memorial Base. Beleza. Eu preciso buscar ele. Tem que upar esse soldado, hein? Então eu vou atrás. Opa! A gente! Essa é a Estação Sigma-7-1. Nós precisamos de evacuação imediatamente. Eu repito, nós precisamos de evacuação imediatamente. A faculdade tem sido comprometida. O espécie 2 escapou da câmara de contínio e está voando por dentro do labo. Vocês precisam de nos sair daqui e purgar a toda a faculdade. O espécie não tem que ser permitido escapar até a aberta. Se ele fizer, ele está lançando a variante de contínio. Eu estou iniciando a procedura de contínio de self-destructo. A contínio deve... Caramba, mano. O experimento... Caraca, mano. Beleza. Tá, daqui a pouco eu vou aí. Daqui a pouco eu vou nesse lugar. Não, 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 não. Então, autopsia. Cara, eu preciso... Melhorar o magic kit. Capepods. Nuclear fusion. É ruim. Quanto não. Ah, beleza. Aqui vai levar dois dias. Tá, eu vou deixar esse daqui, vai. Tá, seguinte, galera. Vamos pegar os soldados. Para poder fazer aquela missão da Helena. Nossa, olha a distância de um lugar para o outro, mano. Muito grande. Tá, vamos passar umas duas horas aqui. Eu estou fazendo armadura para alguns soldados. Mas, peraí, vamos lá. Personnel. O japonês idiota... Vou deixar aqui. Para ele se recuperando. A Irina vai junto. Porque ela é muito boa. O cara da shotgun vai vir. O japonês idiota fica aqui. Ele está se recuperando. Está encurrando a vida dele. Não tem como levar o veículo, infelizmente. Eu acho que eu vou deixar a Irina, mano. Ela é o sniper mais forte. Mas eu acho que eu vou deixar ela. Vou levar outro personagem. Faz essa daqui. O japonês idiota e a Irina. Os dois estão se recuperando. Ah, deixa eu ver uma parada rapidão antes da gente fazer a missão. Daqui a duas horas termina a armadura. Construção completa. Personnel. Vamos lá. Qual a armadura que eu estava fazendo? Ah, o elmo e a roupa de acolite, mano. Você vai ter que ir sem elmo, querida. Você vai ter que ir sem elmo, filha. Para a missão que a gente está indo, você vai ter que ir sem elmo. Ou a gente espera mais um pouco. Vamos ver. Se não demorar muito. Beleza, terminou isso aqui. Tá, vamos ver se vai demorar muito. Quatro. Três. Dois. Boa. Liberou até recrutamento. Vamos lá. Bombardeiro. Vou recrutar ele. Beleza, agora a gente tem um bombardeiro. Vamos equipar a nossa personagem, galera. Equipar a... Até aqui. Nossa, aí sim, mano. Não é uma armadura das melhores, né? Mas é o suficiente para a gente fazer a missão de resgatar a Helena. Vamos lá. É longe, hein, galera. Graça, mano. Olha, olha essa infecção aqui embaixo, galera. Precente. Beleza. Aventou o dano que a gente dá no bicho. Vê se dá para fazer item. Tem arma ruim. Eu vou fazer mais uma Firebird para o sniper que a gente tem. O Profit. O Profit está sem uma sniper boa. É, vai ser esse pessoal mesmo. Teusinho Mal, Fer, Jacob, Profit e os dois recrutas. Um recruta está com a shotgun e a outra recruta está com o fuzil normal. Vamos embora. E aí, galera, vamos lá. Essa missão parece que vai ser horrível de difícil. Inimigos são bem fortes. Essa partição de Jericho. Parece ser bem escrota de forte. Tá, vamos lá. Beleza. Vamos mostrar o que nós podemos fazer. Como o vento. Onde está eles? Estão colocados. Eles não estão passando por mim. Será que a gente consegue pegar aqueles três ali? Um turno só. Vamos fazer isso. Vamos lá, Overwatch. Vamos dar Overwatch com todo mundo aqui. Será que a gente consegue matar aqueles três, mano? Eu duvido, mas a gente pode tentar. Dupido que a gente pega aqueles três caras. Movindo agora. Eu estou no Overwatch. Vamos lá. Todo mundo de Overwatch. Caramba. Essa missão parece que vai ser horrível. Vamos lá. A capa junto com ela. Não tem como pular lá com o cara da granada, mano. Sprinting. O Teuzinho mal não pula lá, mano. Porra, Teuzinho. Overwatch. Boa, errou tudo. Errou tudo. Meu Deus do céu, erraram tudo. Hostileza, gente. Meu Deus do céu, erraram tudo de novo. Acertou, boa. Acertou, boa. Ainda está se sentindo. Boa, esse cara está morto. O cara vai se sangrar até morrer. Engajando o inimigo. Errou feio. Nossa, ainda bem que acabou o turno dele. Nossa, cara. Esse taipo vai ser um perigosíssimo, galera. Seria coisa de maluco. Quais perigosos, né? Cara, é o seguinte. Sniper não pode ficar sem cover. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, cara. Target down. Toma. E aí é de novo o caramba só é os tiros mora são verme eu acho que estou muito ruim beleza E aí a e para cá a fazer exatamente isso eu vou ficar cá E aí o inimigo não e aí e aí e aí e aí a e aí e aí e aí Vamos tentar isso. Acquiringar o target. Será que os snipers vão comer o nosso rabo, mano? Tô pensando. Vou atirar mesmo assim. Enfim. Enfim. Volta pra cá. Eu tenho isso. Enfim. Vamos fazer isso. Enfim. 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 O que podemos fazer? Enfim. Aqui vem o phoenix. Agora eu vou acertar. Ah, meu deus do céu, cara. Olha isso. Ponto. Foda, mano. Enfim. Ah! Foda. Ficado, mano. Sem ponto. Esse cara vai comer meu rabo. Próximo turno. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Vou entrar por um único motivo, galera. Desse jeito, eu tomo um tiro só dele. Desse jeito, eu tomo um tiro só dele. Em vez de tomar do resto do... Eu tenho isso. O resto do grupo dele, eu tomo só dele, tiros. O resto do grupo dele, eu tomo só dele, tiros. Os snipers vão comer todo mundo. Olha o estrago que esse cara vai fazer. Errou. Mano. Vamos ver o cara com arma pesada agora. Ah, mano. Ainda tem um outro sniper ali. Filho da puta. Olha isso, galera. Olha que quebrado. É isso, mano. É. Eu vou dar dois tiros do cara, mano. É o jeito. É o jeito. Eu vou dar dois tiros do cara, mano. Um tirão de doze. Mais um tirão de doze. Valeu o sup... Eu vou dar dois tiros do cara. Temos de do outro lado o que é. Veio o cara. Que torna do corpo. Que caro. Que caro. Que caro. Cara... ... Você quer acertar esse maluco. É o seguinte... Ficar a unidade. Entrando para as coordenadas Mata Beleza, o jogo Esse cara se recusa a morrer No próximo turno ele morre para o sangramento Complicado, né? O que eu preciso é um golpe claro Tive que fazer isso O cara vai ter que andar muito para me acertar, mano Só digo isso Vou vir para esse lado aqui Fica mais seguro Vamos lá Eu vou ter que fazer assim Usar esse sniper aqui De uma maneira ultra ofensiva Para que o sniper seja focado pelos outros Não vai valer a pena Só desse jeito eu vou conseguir Ajudar o grupo De maneira ofensiva com o sniper Eu vou tentar impedir eles Eu vou tentar impedir eles Chegando Pronto para o fogo Toma Toma Tinha que errar o tiro Tinha que errar o tiro Tinha que errar o tiro Ah meu deus do céu Tá, essa mocinha aqui Essa mulher aqui A gente vai mandar para dar dash Pra cá Esquecido dela Por um segundo Tinha que não acerta ninguém, né? Desgraçado Dá a cover aqui Boa, morreu por sangramento Tinha que errada Os snipers vão bem louco pra cima Meu deus do céu Tinha que errada aqui Tinha que divertido Beleza O cara dali conseguiu me acertar Eu acho que eu acertar Um pouco de dano Eu vou aproveitar isso Eu vou aproveitar isso O que eu queria? O que eu queria? O que eu queria? O que eu queria? Eu estou morta Eu estou morta Ixi Cara Dois personagens quase foram para a bala O que é isso? Tá, seguinte Fer, você precisa segurar a fer Fé Eu só preciso encontrar meu irmão Não briga não Que você morre Fé Tem três fober aqui A mesma coisa para o Profit Furar também, mano Isso melhor funcionar Isso melhor funcionar É o seguinte É o seguinte, mano A cientista aqui, galera Olha ela aqui Ah, esse cara vai vir por aqui Puto pra cima de mim Então vamos vir pra cá com Profit Reposicionar Espero que isso funcione Vamos procurar ele com o Jacob Seria a coisa certa E não, mano Esse cara vai vir pra cá Ah, mano Ah, fica aqui, vai E mira um Overwatch pra cá Cura o cara aqui Melhor coisa que faz Cura o cara aqui Cura o cara aqui Lembrando que o Jacob tem talento de médico, galera Lembrando que o Jacob tem talento de médico, galera Putz O Julius Que é esse personagem Tá sem Coisa de médico também Foda Fazer o seguinte Fazer o seguinte Teusinho maior Teusinho Regassa Teusinho Cara, ele é o único que dá dano em armadura Vem pra cá Vem pra cá Tá no meio termo aqui Vem como tem outra parada de cura Próximo turno eu Vem pra cá pra receber cura Tô Moveno Perigoso ficar aqui Gosto uma rajada de metralhadora daquele lado ali Deve ter que voltar pra cá pra dentro, cara Sinceramente, volta para cá pra dentro Vai dar pra fazer nada com esse cara da shotgun, por enquanto. Você vai adorar isso. Abre o fogo. Abre o fogo. Vamos mostrar o que podemos fazer. Qual o nosso plano? O Jacob agora vem pra cá. Aqui. Pronto para se engajar. Tirar só no peito desse maluco, cara. Se eu tentar mirar em outro lugar, eu tô perdido. Vamos. Exatamente como eu pensei. Mirei em outro lugar e ela errou o chico. Tá. Tá bom, vim pra cá. Flanquear o cara, ele vai ter que dar a volta. Qual é o nosso movimento? O cara da shotgun não consegue chegar aqui. Vamos. Vou meter um overwatch nessa direção. Se alguém passar, vai tomar. Tenha a posição. Vamos para as coordenadas. Vamos. Beleza. Vamos para cá. Cara. Se os planetas se alinarem, a gente completa a missão. A gente completa a missão. Pronto para engajar. Acerto. Ah, perdido. Acerto. Vamos. Para cá. Vai ter que andar, vai tomar tiro de 12. Sniper. Não. Caralho. Você vai adorar isso. Eu vejo esse saco. Faltou, confirmado. Eu vou descer. Morreu. Caramba, mano. Caramba. Estou pronto. Galera. Deu certo a estratégia. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Vamos fazer isso. Estou pronto. 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 Estou batediniz o misto, o vírus do Pandora, as milhares de mutações que apareciam, mas nunca procuraram para a sua verdadeira origem. Nós fomos os primeiros a lidar com isso. O pai de Randolph encontrou evidências de sites e artefatos predatando a história conhecida. Com as caixas de arroz, nós temos uma melhor chance de encontrar-os do que ele nunca fez. Bom, a Dra. Lewandowski está a bordo e nós podemos adentrar os segredos do passado. Ela acredita no enigmático, na civilização antiga precursora que existiu na Terra há muito tempo atrás. E as ruínas estão espalhadas pelo globo. Beleza, tem que procurar coisas anti-diluvianas. Beleza! Caralho! Um replenish aqui. Ok. Beleza, galera. Resgatamos a doutora. Caraca, que missão difícil. Entre aspas, né? Bom, eu vou encerrar por aqui, mano. Se esse vídeo dá like, se inscreve e comenta aí. Beleza? Então, falou!